O que é que tem se desenvolvido hoje aqui na cidade de João Paulo? Então, Gabriel, a partir de 2003 a gente tem uma ascensão ao poder das forças populares, dos partidos progressistas em todo o país. E em João Pessoa isso também aconteceu em 2005. E a partir de 2005 a gente tem a criação de várias instâncias de políticas para a população LGBT. Inicialmente com assessoria dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de João Pessoa. Hoje essa assessoria, a partir dos vários governos que a cidade já teve nesses 12 anos, ela é uma coordenadoria de políticas públicas para LGBT e igualdade racial. Ainda não é o ideal, porque acaba tendo duas políticas setoriais conjuntas. E uma acaba sendo invisibilizada e face da outra. O que o segmento deseja é que tivesse instâncias para cada política dessa, mas é o que se tem desse modelo. Não necessariamente essas instâncias, eu vou falar também de outras instâncias e de outros espaços, foram criadas por causa do programa Brasil Somofobia. Não foi o Brasil Somofobia que disponibilizou recursos para que essas instâncias fossem criadas nos estados e municípios. Mas toda essa discussão nos estados e municípios só acontece, e só tem esse diálogo com o movimento social e com os governos, independente que eles sejam do campo popular ou não, em virtude do programa Brasil Somofobia e das conferências que começaram a acontecer a partir de 2008. E a gente tem hoje também, em nível estadual, uma gerência, uma gerência de políticas para LGBT, da Secretaria da Mulher e da Universidade Humana, se tem uma delegacia de crimes homofóbicos no estado, embora só tenha até o momento uma delegacia para atender todo o estado, uma dimensão de um estado que tem 223 municípios, uma delegacia de crimes homofóbicos apenas na capital, não atende essa demanda. E a Paraíba é um dos estados que mais viola direitos da população LGBT. No ranking que o próprio movimento LGBT nacional, em especial o Grupo Melha Bahia, e também hoje já com dados oficiais do Disque Direitos Humanos, a Paraíba está sempre entre os estados brasileiros que têm um alto índice de assassinatos de LGBTs. E eu tenho amigos dentro do movimento LGBT que dizem quanto mais visibilidade, quanto mais avançarmos nos direitos para essa população, mais vamos estar vulneráveis também. E quando a gente pensa que hoje a gente já tem políticas, hoje a gente já tem visibilidade, tem uma inserção do poder público, e a gente ainda tem essa grama de assassinatos e de violência acontecendo, é algo assustador. E no âmbito também local, foi criado o Conselho de Políticas Públicas para LGBT, tanto município quanto o estado, fora de uma pessoa como a outro município que tem instância, é Cajazeiras, no sertão do estado. Eu não tenho conhecimento que outros municípios tenham criado essas instâncias. E no âmbito da nossa instituição, da UFPB, é importante ressaltar que é que pode existir homofobia, a partir dessa discussão, se tem informação, a gente tem muitos pesquisadores que discutem diversidade sexual dentro da instituição, a gente conseguiu uma aprovação da resolução, a resolução 39 de 2013, que aprova o uso do nome social das travestis e transexuais dentro da instituição, tanto por alunos, quanto por docentes, e quanto por servidores técnicos administrativos. Os servidores e docentes podem ter na sua identidade funcional o nome social, e os docentes podem recorrer e ter a adoção do seu nome social em sala de aula. E o que é o nome social? O nome social é exatamente a identidade que as travestis e transexuais querem ser chamadas, porque a sua concepção de gênero hoje não é compatível com o nome de registro que ela foi registrada ao seu nascimento. Então, elas querem ter essa sua identidade respeitada, e é por isso que várias instituições do país todo, aqui na Paraíba a gente tem, e isso também resultou na coleta de dados, da pesquisa de desertação, na Paraíba, de instituições de direitos superiores, só tem a UFPB, e o UFPB, e muito recentemente também a UFCG, a Doutor. Então, a gente tem já uma expansão desses direitos, a partir do programa Brasil sobre homofobia, e desse diálogo do movimento social com o poder público. Entretanto, Gabriel, não se tem recursos, para essas políticas. Então, se implantou as instâncias, nos estados e municípios, mas não se disponibilizou recursos. Então, como é que essas políticas vão, de fato, ter continuidade e ser executadas? Porque no poder público, algo que é necessário para que as políticas, de fato, aconteçam, é recurso financeiro. Então, há uma contradição nesse sentido. A partir desse diálogo e da própria pressão do movimento social, se criam as instâncias, mas não se disponibilizam recursos. Ou quando se disponibiliza um pequeno recurso, que vai executar ações educativas, e não atinge a grande população LGBT, que vai além, inclusive, dos espaços da sociedade civil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.